A CIDADE NO BRASIL 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 Aprendi a pilotar logo que alcancei hoje Nunca tive poderes como os guardiões Nem um fantasma pra me socorrer Mas na cabine Eu sou durona do mesmo jeito Agora, toda vez que eu vou Eu me lembro de onde eu vim E por quem eu tô lutando E isso é tudo que importa